Reza o velho ditado, uma imagem vale mais que mil palavras, e a cidade da Gabela não está isenta desta regra. Pois bem, nasce no coração do coletivo de artistas plásticos da Gabela, expressar em algumas paredes e muros de escolas, aquilo que flutua em seus pensamentos, e a administração municipal abraçou esta causa. Pois bem, vamos assistir, vamos ver as imagens a rolar e o empenho e satisfação dos nossos artistas. Olá, boa tarde caro internauta, estamos no município de Ambuim, concretamente na cidade da Gabela, onde os artistas, o coletivo dos artistas plásticos, eles uniram-se em comunhão ou então em ligação com a administração municipal, resolveram dar uma outra imagem aqui no nosso município ou na cidade da Gabela. da Gabela. Mas para tal, nós vamos ter uma breve entrevista com eles, para saber, afinal, qual é o grau de satisfação ao participar neste grande projeto. Acompanhem conosco as imagens. Música Temos aí a nossa bandeira da República um homem asteira bandeira, portonguista, irmão está emuchen mesmo no 4 de Fevereiro. A equipe da estrada, aqui em Bela Estrada, a nossa parede, grande aqui está a fazer o que bem sabe. Olá, boa tarde. Muito boa tarde sim. Seu nome, por favor? Carlos Young. Dado os artistas, que quem nos diz a respeito deste projeto Cidade Bonita da Gabela? Esse projeto veio para ilustrar mais uma outra imagem aqui na Gabela E também veio para associar e ajudar a juventude Mas que grau de satisfação tem de participar neste grande projeto? O grau de satisfação é um grau muito enorme Também é um prazer meu participar neste projeto e agradecer Ok, muito obrigado então, essas foram as palavras do mestre Ong Bom trabalho e boa continuação, estamos juntos, obrigado Então vamos acompanhando as imagens, estamos aqui com as nossas crianças também acompanhando as entrevistas Do lado vemos também que o mestre atraram uma grande lição com a imagem Dizendo que o lixo não pode ser deitado na rua Olá mestre, como está? Olá, tudo bem, eu sou José Miguel Ok, José Miguel, o que lhes diz a respeito desta imagem? Essa imagem incentiva as crianças a pautarem comportamento positivo Em colocar o lixo em lugar certo Ok, muito obrigado, então esta foi a opinião do nosso mestre Eles que estão a dar uma outra visibilidade naquilo que é o nosso município A nossa cidade da Gabela Então temos aqui mais outro mestre Olá mestre, como está? Sim, muito obrigado, muito obrigado Como é que está indo o teu trabalho? O meu trabalho está indo muito bem Ok, nós vemos aqui alguns grafismos, acho que não está ainda totalmente acabado O que lhes diz a respeito do que está a fazer aqui neste lugar? Neste lugar, aqui neste momento estou a fazer um esboço De umas mãos, ou seja, de duas mãos que tem a ver com a limpeza mesmo Sim, do concurso municipal de limpo De uma cidade mais limpa Ok, então acho que a mensagem desta imagem que o mestre está a fazer É mesmo que esta que o mestre também está a começar Ok, muito obrigado então Obrigado pela participação Mestres, bom trabalho Estamos juntos Olha, temos aqui um desenho muito bonito Uma imagem que representa a lavagem das mãos Então devemos lavar as mãos sempre e sempre Vamos aqui mais à frente Temos aqui o outro mestre Alô mestre, como estás? Obrigado Saúde Tudo bem Seu nome, por favor? Luciano Luciano, mestre Luciano Mestre Luciano, o que está a nos representar aqui na tua imagem? Pode dar uma mínima explicação rápida? Ok Aqui representa tipo um menino ajudar um mãe velha a atravessar a estrada Ok, ok Muito obrigado Então, olha, as imagens que nós estamos vendo aqui neste muro Estamos vendo neste muro É uma imagem muito bonita Apesar de ser um muro de uma escola Então temos aqui informações que ajudam nossos meninos A terem mais cuidado com os mais velhos, com as mãos É uma mensagem muito boa Então que incentivo deixe aos meninos para o cuidado desta imagem bonita que estão deixando aqui no muro da escola É que não se aproximam e também não riscam E não estragam os desenhos Sejam mais cuidados do que nós que estamos a fazer Ok, muito obrigado então Muito obrigado pela sua opinião e boa continuação do trabalho Arte, vamos avançar mais, vamos avançar Ai, 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 a Gabela está ficando tão bonita Com muitas imagens espetaculares dos nossos artistas gráficos ou plásticos Temos aqui uma imagem muito bonita De 0 a 5 Ou de 0 a 10 E assim, aqui estamos na escola primária José Marte Onde os nossos mestres estão a dar uma nova visibilidade no muro da escola Na verdade é isso que nós queremos para a nossa cidade A cidade da Gabela é uma cidade bonita E quando os nossos artistas plásticos se reúnem para poder dar essa imagem bonitinha na nossa cidade É muito louvável para ti empresário que estará acompanhando este programa Por favor, não hesite de apoiar os nossos artistas Porque tem uma bela iniciativa em colaboração com a nossa administração Vamos descer mais um pouquinho, mais um pouquinho Acompanhe-nos mais um pouquinho Regresso às aulas Temos aí uma imagem muito bonita Onde representa os pais a levarem crianças para a escola E temos outra aqui Onde duas crianças a simbolizar Não é aquilo que é a educação no nosso município Sobre um lápis gigante Isso é muito bonito Vamos avançar, vamos avançar Temos mais uma imagem belíssima Dois jovens debaixo de uma árvore Sentadinhos E uma mensagem bonita Mantenha a escola limpa Eu estarei conversando aqui com uma menina Olá menina, vem, vem falar um bocadinho Como é, tudo bem? O que você acha destas imagens aqui na escola? Bonita ou não? Bonita E você, vai saber cuidar dela? Sim Estás a gostar, não é? Tem incentivado nossos artistas plásticos Para fazer mais desenhos bonitos Com mensagens positivas, sim ou não? Sim Ok, estamos juntos Como é teu nome? Cristina Isabel de Santos Martins Ok, estamos juntos Cristina, tá? Então vamos avançar mais um pouquinho Vemos aqui um menino a jogar a bola Basketball E outros aqui, não é? Fizeram um cordão Mas também vamos ter mais um artista aqui Que vai nos dar mais um esclarecimento A respeito do desenho que está sendo feito Mano, como está? Estou, estou bem, Sim O seu nome, por favor? Matias Daniel Matias Daniel Esse projeto de necessidade mais bonita, mais limpa Não é mais organizada Esse novo look que vocês estão a dar na cidade Mas há quanto tempo começou este projeto? Estamos há duas semanas Há duas semanas? Sim E já pintaram quantas ruas? São... Três ruas Três ruas Ok, mas qual é a perspectiva? Por favor, tem um número de ruas para serem pintadas Ou vai depender do apoio da administração Ou então do apoio do coletivo de artes gráficas ou plásticas? Até agora as ruas que a administração estipulou Só são essas três São essa parede daqui Mas aquela que deixamos atrás Mas a da escola Augusto Ganguly Ok Então aqui termina o vosso trabalho? Sim Ok E que incentivo deixa para essas crianças Que estão aqui uma vez Que estamos diante do muro da escola? É para ajudarem a cuidar da escola, né? E que se inspirem também Que passam a fazer desenhos E que se apliquem mais Ok Tem mais uma explicação a nos dar A respeito deste maravilhoso desenho? Este desenho aqui Ele representa a harmonia Representa a união entre colegas, né? Como eles aqui estão a espelhar Estão eles numa organização A divertirem-se Ok Espero que as crianças também imitem Ok, ok Olha, eu vejo algo aqui particular Muito bonito Vejamos aqui uma criança Na cadeira de roda Isso indica inclusão Inclusão social Devemos As crianças devem brincar todos Arranjar maneira de incluir todos Nas suas brincadeiras Porque também é uma maneira de educação Pois é? Exato Esse é o objetivo desse desenho, né? Ok Que é para eles não manterem-se separados Que é para unirem-se Independente do estado físico Ok Muito obrigado, mestre Bom trabalho Então temos aqui mais um outro mestre Por sinal, o último Mestre, como está? Estou bem, graças a Deus O seu nome, por favor? Vapor-se-se Ok Da costa? Vapor-se-se Não, Vapor-se-se Nosso artista, Vapor-se-se Como é que está a ver A feitura desta imagem? Quais são as dificuldades Que vocês têm vivenciado Ao longo das duas ruas Ou das duas Ou das duas ruas Que vocês já passaram Até nesta onde estão Por sinal, a última Olha Em questão técnica Não há problemas Problemas que tivemos Quanto à extensão do ambiente Ok O ambiente dificultou um pouquinho Naquilo que é O atraso Ou processo Na execução do nosso trabalho Ok Ok, mas como é que Isso é uma iniciativa Vossas como artistas Plásticos Não é isso? E como é que está sendo O apoio da administração Em relação a esse projeto? Até o momento O apoio está a ser positivo Graças a Deus Ok Está a ser positivo Muito obrigado então mestre Foi bom ter falado convosco Deus abençoe vocês E continuem sempre assim A incentivarem E a meterem a cidade Mais bonita possível Estamos a continuar A mostrar Aquilo que são os trabalhos Dos coletivos Dos artistas Plásticos No município Do Ambuí Na cidade da Gabela Temos aqui várias imagens Esta já é uma Outra imagem Ou melhor É um outro muro Onde fizeram Os primeiros trabalhos Temos aí um senhor Acolher o café Sabemos que o café É um produto Característico De cá Do município Do Ambuí Temos aí o pensador Temos aí a menina Fazer a sua refeição Numa aldeia Temos aí o nosso batuque O artista A dar os grandes toques Com o batuque E logo a seguir Vamos ver uma senhora Que está com o bebê Nas costas Com uma cestinha Na cabeça Carregando a banana E mais avante Vamos vendo É uma zungueira No caso Temos a ver aqui Mais um jovem Que está aí Com sua zagaia Me parece ser um caçador E temos aqui Belas imagens Que mostram Como é que é A nossa cidade Da Gabela Vemos aí Grandes Mas belíssimas Artes Isso que nós queremos Para o nosso município É um município Com grandes potenciais Vemos aí Senhoras Que representam Aquilo que é a cultura Não é a vida diária Da mulher Mumbuim E assim também Temos aqui O caminho De ferro O comboio Sabemos que antigamente O comboio Era um meio de transporte Muito utilizado Do Canuambuim E temos também Outra imagem Que vem espelhar Os cuidados Que devemos ter Com a nossa cidade Devemos manter Sempre a nossa cidade Limpa Temos aí os cuidados Que devemos ter Com as mãos Lavar sempre as mãos Com água e sabão Uma imagenzinha Aí as crianças A brincar E temos aqui O nome Da nossa cidade Que é a nossa Gabela Então essas são As imagens São aquilo Que são As belezas Que os nossos artistas Decidiram dar Mais Mais ênfase No nosso município E aqui estamos A vivenciar Ou melhor A contemplar O que eles bem sabem fazer Esta não é a última parte Estaremos vendo a outra parte Daqui a instante Obrigado Ok Então estamos Em nota de conclusão Daquilo que é A demonstração Ou a representatividade Que os artistas Plásticos Tiveram Em conjunto Com a administração De meter mais bonita A nossa cidade Estamos aqui A ver as últimas imagens Não é Aqui na escola Augusto Gangula Onde nós veremos As primeiras pinturas Não é E também vamos Falar com Alguns estudantes Ou algumas estudantes Na qual estão Apreciando As belas imagens Que nos oferece Este muro Da escola Augusto Gangula Olá jovens Tudo bem Obrigada O seu nome Por favor Maria Ela é Marisa Ok Maria e Marisa O que vocês nos dizem A respeito Dessa imagem bonita Que estamos a ver Aqui no muro Da escola Augusto Gangula Uau Deu mesmo para impressionar Está mesmo muito bonito Muito bonito Não é Sim Que incentivo você Qual é a palavra De apreço Para aqueles que pintaram Isso Para nossos artistas Plásticos Daqui Do nosso município Que continuem Está muito bonito Obrigado E você Também Eu gostaria de ouvir Você O que achaste Dessa imagem Está muito bonita O artista Tem muito talento A escola Agora Atrai mais turistas Tem mais potencial Tipo Mudou um pouco A cidade Deu uma nova imagem Não é Sim Conheça este boneco Aqui Como é que se chama Ela É a Masha A Masha Quer dizer que É muito bom Na nossa cidade Vemos uma imagem Deu um boneco Que falar nas nossas televisões Sim ou não Sim É mesmo Ok Então agora Eu gostaria que você Dessa uma imagem Uma mensagem Aliás As crianças Dessa escola No sentido de cuidarem Esta bela imagem Que nós temos Aqui na nossa escola A não praticarem vandalismo Não sujarem os muros Pois sim A escola está mesmo Muito bonita Ok Muito obrigado A imagem muito bonita Do nosso município Ou melhor Da nossa cidade Gabela Nós vemos Aqui Vários bonecos Não é Que Fazem Muito sucesso Nas nossas televisões Uma vez Que é uma escola primária Nossos artistas Não pouparam Tiveram o cuidado De fazer O que bem Não é Representa As crianças Vemos aqui Imagens que Não é É de tirar O chapéu Não é Vemos aí Alguns livros Imagens educativas Imagens que incentivam As crianças A serem mais unidas Não é A respeitarem E também A cuidarem da própria escola Não jogarem o lixo No chão Nem também Sobre Os outros Os muros E tantos outros Vemos aqui Alguns números De 0 a 10 Temos aqui O desenho De uma professora A dar os ensinamentos Ao menino Então São imagens Muito educativas Estão bem Obrigada Estão a gostar Da nova imagem Que a tua escola tem Sim E você já está fazendo Alguma coisa Para poder cuidar Essa imagem Estou Como é que é o teu nome Joyce Se você ver Um jovem Uma criança A sujar a imagem O que você vai lhe dizer Para sair daí Para sair daí Não é Porque nós devemos Só contemplar E não tocar Sim ou não Ok Muito obrigado Estamos juntos Como é que te chamas Como é que te chamas Abie Quem Abie 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 Tens de gostar Das imagens Que estás a ver Aqui na nossa escola Sim Já reconheceste Um dos bonecos Aqui na imagem Sim Qual é o boneco Que você viu Aqui nas imagens Viu A imagem Não é Sim Gostaste muito Sim Ok Vais cuidar Da escola Não é Sim Não vai deitar Lixo no chão Sim ou não Não Tá bom Muito obrigado Já estamos juntos Não acharam a vossa escola bonita Sim Então diga assim Viva a Gabela Bonita Viva a Gabela Bonita Vamos cuidar da nossa escola Vamos cuidar da nossa escola Uau Uma salva de palmas para vocês Beijo Tchau, tchau